A teoria de que o vírus da Covid-19 foi gerado em um laboratório na cidade chinesa de Wuhan e saiu para o exterior por um erro é extremamente improvável. Foi o que declarou nesta terça-feira especialistas da Organização Mundial da Saúde. Peter Ben, um dos especialistas que integrou a equipe que investigou as origens da pandemia na China, disse que a hipótese é extremamente improvável para explicar a introdução do vírus no homem. O Congresso Nacional quer auxílio emergencial fora do teto e sem corte de despesas. Enquanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, assinou com a possibilidade de o Congresso abrir uma excepcionalização temporária do orçamento para garantir o pagamento de novas parcelas do auxílio, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi além. Disse que não é possível condicionar a concessão do benefício a medidas de ajuste fiscal com o argumento de que a emergência e a urgência da situação não podem esperar. Um levantamento realizado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEN Brasil, mostra que houve uma queda de 17% dos nascimentos no mês de janeiro deste ano, com 208,9 mil registros em relação ao ano passado, quando houve 244,9 mil nascimentos. O número é o menor desde 2017, quando a quantidade de nascidos foi de 200,6 mil. Os dados se baseiam em 7,6 mil cartórios de registro. O número é o menor desde 2017, quando a quantidade de nascidos foi de 200,6 mil. O número é o menor desde 2017, quando a quantidade de nascidos foi de 200,6 mil. O número é o menor desde 2017, quando a quantidade de nascidos foi de 200,6 mil. O número é o menor desde 2017, quando a quantidade de nascidos foi de 200,6 mil. O número é o menor desde 2017, quando a quantidade de nascidos foi de 200,6 mil. O número é o menor desde 2017, quando a quantidade de nascidos foi de 200,6 mil. O número é o menor desde 2017, quando a quantidade de nascidos foi de 200,6 mil.